Oh Deus, se tens poderes sobre a terra, Deves dar fim a esta guerra e aos desgostos que ela traz. Derrame a harmonia sobre os lares, Ponha tudo em seus lugares, com o bálsamo da pupaz. Deves encher de flores os caminhos, Mas canto entre os passarinhos da vida o maior prazer. E assim a humanidade seria mais forte, Ainda teria outra sorte, outra vontade de viver. Não vá bom Deus julgar que a guerra que eu estou falando, É onde estão se encontrando tanques, fuzis e canhões. Refiro-me a grande luta, em que a humanidade, Em busca da felicidade, combate pior que leões. Aonde a dona divergência, com o seu archote, Espalha os raios da morte, a destruir os casais. E eu, combatente atingido, Sou qual um país vencido, Que não se organiza mais. Não vá bom Deus julgar que a guerra que eu estou falando, É onde estão se encontrando tanques, fuzis e canhões. Revisando, Renato. Refiro-me a grande luta, em que a humanidade, Em busca da felicidade, combate pior que leões. Aonde a dona divergência Com o seu archote Espalha os raios da morte A destruir os casais E eu, combatente, atingido Sou como um país vencido Que não se organiza mais